Olá, doutores! Muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live de hoje. A gente vai trazer um tema diferente. A gente vai falar sobre recuperação judicial ao produtor rural. E aqui eu vou receber a doutora Gabriele Bragueto. Deixa eu só convidar, trazer a nossa convidada aqui para a live. Muito boa noite! Como é que vocês estão? Saudades de vocês! Saudades mesmo! Deixa eu só trazer a nossa convidada aqui para apresentá-la, para a gente conversar sobre a interrolação. E a gente vai direto ao ponto, né? Vocês sabem, eu tenho certeza que... Tudo bom, Gabi? Vamos testar o áudio. Tudo bem? Oi, Dani, tudo bem? Tudo em paz. Doutora Gabriela é do estado de São Paulo. Ela está em uma região que é estratégica do ponto de vista do agronegócio, assim como diversas regiões do país. E essa área é uma área muito interessante, dado... Ela vai falar um pouco sobre isso, mas dada a importância econômica que o setor agropecuário tem para o nosso país. Boa noite, dona Elisa. Dado a importância econômica que o setor tem para o país, o Brasil, fundamentalmente, sobretudo nos primórdios, ele sempre foi um país agrário, né? Era um país de terceiro mundo. E depois, talvez foi o primeiro setor que começou a se olhar para a profissionalização do setor. Mas ainda, sobretudo, com relação ao micro, pequeno produtor, a palavra empreendedorismo, assim como na advocacia, chegou muito depois. Ainda é um mito em se falar e empreender na área rural. O Gabi sabe disso. Das barreiras que é quando a gente fala disso. E a própria legislação, né? Que trata o produtor rural de uma forma diferente das empresas. Então, a Gabi vai falar muito sobre isso, principalmente sobre o produtor rural. Gabi, que é advogada, especialista em direito civil, empresarial e agronegócios. É membro da comissão lá do agronegócios, né? Da OAB São Paulo. Isso, relações agrárias e agronegócio aqui da OAB São Paulo. E hoje ela está aqui com a gente. Eu vou deixar ela falar, porque senão eu falo demais. Eu vou deixar a Gabi falar para explicar um pouco sobre isso. E eu vou pedir que vocês participem, convidem outras pessoas para a live. Tragam colegas, tragam amigos que possam se interessar por esse tema. Gabi, vou deixar você falando aqui. É com você. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre isso. Sobre um tema que eu estudo já há alguns anos. E que no Brasil não tinha muito enfoque. E de alguns anos para cá, que começou a falar mais sobre agronegócio, sobre o direito agrário. A nossa legislação ainda é um pouco desatualizada. O nosso estatuto da terra aí é um pouco atrasado. Ele é de 1964. Ele até precisa ser renovado. E por isso que algumas coisas ainda não são admitidas. Nem no estatuto da terra. E a gente tem que pegar outras leis para conseguir cruzar. Então, eu gostaria que vocês mandassem perguntas, caso vocês tenham. E na medida do possível, vou tentar responder a todo mundo. E o agronegócio para a gente... Eu trouxe até alguns dados. Porque os números são bastante expressivos. O agronegócio no Brasil é responsável por 25%, em torno de 25% do PIB brasileiro. Então, em 2018, totalizou uma exportação de 102 bilhões de dólares. Então, é um valor bastante expressivo. E esses dados são do Ministério da Agricultura. E o Ministério da Agricultura também fez um levantamento em 10 anos. De 2007 a 2017, o agronegócio foi responsável por exportar 1,23 trilhões de dólares no Brasil. Então, a nossa economia gira praticamente em torno do agronegócio. A minha região é muito conhecida pelo agronegócio. Eu sou de Ribeirão Preto, aqui da região de Ribeirão Preto. E o agronegócio realmente fervilha aqui. E, assim, para a gente é mais fácil de enxergar do que para outras regiões. Porque os empregos vêm daqui, vêm do agronegócio. Os grandes negócios, tem grandes feiras que acontecem aqui na minha região do agronegócio. Mas no Brasil como um todo, existem regiões mais e outras menos. Mas o agronegócio está presente em todas as regiões. Então, aí o que vem sendo observado? Que o agronegócio é um setor que movimenta muito dinheiro e, apesar disso, não tem muita infraestrutura. E o produtor rural não tinha direito à recuperação judicial. E nós sabemos que o Brasil passa por crises, por grandes crises. Agora, recentemente, ele vem atravessando uma crise e o produtor rural é atingido em cheio por essas crises. E ele não tendo direito à recuperação judicial, como que ele ia pagar suas contas? Como que ele ia investir o seu dinheiro? Ele ia ter que vender o único bem que ele tem, que é a propriedade rural. Risco total, né? Risco total. E totalmente dele. Inclusive, ele não consegue fazer financiamento, empréstimo, porque ele não tem esse direito. Se ele não consegue administrar e ele não tem o dinheiro em caixa, ele não tem condições de levantar um empréstimo para restabelecer no mercado. E aí, o que aconteceu? Em 1945, o decreto que fala de falências e concordatas no Brasil é de 1945. E ele vigorou praticamente até 2005, porque foi só com a entrada do Código Civil em vigor em 2001 que o Código Civil trouxe para nós o direito comercial e começou a prever outras formas de falência e não a concordata. Porque o que esse decreto-lei de 1945 previa não era a recuperação para o mercado, era simplesmente extinguir essas empresas do mercado. E essas empresas não incluíam o produtor rural. Ele não era incluído como empresa. Então, foi só em 2005 que foi criada a Lei 11.101, que veio com a recuperação judicial. A partir do momento que foi prevista essa recuperação judicial, mesmo o Estatuto da Terra, em 1964, prevendo, o Estatuto da Terra já fala que o que precisa para o produtor rural ser caracterizado como empresário. Então, o Estatuto Rural estabelecia que o empresário rural é aquele que desenvolve atividade agrícola, pastoril, pecuária, extrativa ou agroindustrial. Só que quando entrou em vigor essa lei de 2005, falando sobre que veio com esse boom da recuperação judicial, que já era implantado em outros países e no Brasil ainda não, ele tinha algumas regras para seguir. E o produtor rural, ele é muito desamparado. Se ele for um grande produtor rural, ele tem acesso a um bom advogado, ele tem acesso à consultoria. Mas se ele for um produtor rural daquele mais simples, menor, ou então em áreas mais distantes da capital, ele não tem tanta informação sobre isso. Aí, o que aconteceu? A lei previa essa recuperação judicial, reconheceu que o produtor rural era empresário rural, mas para ele pedir a recuperação judicial, ele tinha que estar cadastrado. Ele tinha que ter o seu registro na junta comercial há dois anos. E por uma total desinformação, muitos produtores rurais não fazem esse cadastro, não tem esse registro. E não tendo esse registro, ele não tem direito de pedir essa recuperação judicial. Aí, o que aconteceu? Teve um produtor rural aqui do estado de São Paulo que ingressou para uma ação e falou, não, eu exerço a atividade rural desde sempre e eu quero ter direito à recuperação judicial. O TJ de São Paulo reconheceu que ele tinha direito, desde que ele comprovasse que ele realmente exercia essa atividade rural, ininterruptamente, há mais tempo que dois anos. E aí, ele veio e realmente provou e para ele, aqui no TJ de São Paulo, foi decretada essa recuperação judicial prontamente para ele, depois de muito tempo, falou, não, você tem direito à recuperação judicial. Só que o Brasil é um país muito amplo. E tem vários tribunais, e em muitos tribunais isso não é admitido. Por exemplo, o Mato Grosso e o estado de Goiás, eles não admitem. Categoricamente, eles não admitem se o produtor rural não estiver inscrito há pelo menos dois anos. Se ele não tiver esse registro há pelo menos dois anos, não adianta. O tribunal, tanto do estado, que são estados praticamente agrícolas, não entendem que eles têm direito a essa recuperação judicial. Vão ter que se assegurar, né? Vão ter que cumprir de alguma maneira, um seguro, alguma coisa, porque... Na verdade, o que tem sido feito, ele faz a inscrição, ele se registra como empresário rural, e aí dois anos, quando completa dois anos, ele vai lá e pede a recuperação judicial. Ele tem que, por dois anos, aguentar, tolerar, pra aí poder pedir essa recuperação judicial. E aí, o que que acontece? Impulsionado por isso, vem um produtor rural no Mato Grosso e fala, não, eu vou recorrer às cortes superiores. E aí, ele foi até o STJ. E aí, ele chegou no STJ, e a gente tava esperando muito essa decisão do STJ, porque ela pode dar novos caminhos pra essa recuperação judicial, chegar até o produtor rural de uma forma mais facilitada. Aí, ela saiu agora, ela é bem precinha, ela é recente, saiu agora. A quarta turma do STJ, a gente tava esperando, tava até um que não ia passar, não ia dar certo, e passou. Por três votos, acho que três, eu não tenho certeza exatamente, mas acho que por três votos a dois, a quarta turma do STJ reconheceu, depois, até se vocês quiserem, eu passo o número do recurso especial, pra vocês darem uma lida aí nesse acordo, que é bem recente, é agora do dia 5 de novembro de 2019, então, tá bem fresquinho, e ele reconheceu que os produtores rurais que estiverem registrados há dois anos se submetem à recuperação judicial. Então, pra todos esses, eles vão se submeter. Aí, a recuperação judicial já tá reconhecida. E isso vem sendo discutido, eu estive em agosto num congresso, no Congresso Nacional de Direito Agrário, e lá foi muito falado, e assim, a expectativa era bem grande sobre isso, sobre esse acordo, todo mundo queria que ele saísse pra ver que rumo isso ia tomar. E aí, o que que acontece? Os mais descrentes acreditam que essa decisão não foi boa pro agronegócio em si, porque eles acreditam que isso vai dificultar a concessão do crédito pro produtor rural, mas tem uma maioria, e é a que eu me encaixo, e que eu acredito que vai ser benéfica pro produtor rural, porque a partir do momento que ele tem direito a pedir a recuperação judicial, que ele tem direito a falar pros credores dele, não, eu pedi a recuperação judicial, mas eu vou ter condições, eu vou continuar trabalhando e eu vou ter condições de te pagar, eu acredito que a concessão desse crédito venha mais facilitado, e talvez, isso ainda não é uma especulação, mas talvez até com índices de juros mais baixos, porque tem aí alguns produtores rurais que estão comprometendo 40% da sua produção pra pagar juros de banco. Então, agora a expectativa é essa, como o mercado financeiro vai se comportar em relação a isso, sobre essa concessão de crédito, mas eu acredito que os bancos já estão acostumados, desde 2005 a recuperação judicial já é praticada em outras empresas, e houve uma facilitação aí nessa concessão de crédito, então eu acredito que vai ser benéfico pro produtor, até porque agora ele tem uma garantia. caso ele não consiga, caso ele não consiga saudar suas dívidas, ele tem essa opção, se ele tiver os dois anos inscrito, já de ir lá pedir de pronto, e de pronto ela é autorizada por qualquer juiz. Só que é dessa decisão ainda do STJ ainda cabe recurso pro STF, então nós estamos aguardando isso ainda, pra ver como que isso vai se proceder, mas por enquanto o STJ aceitou esse posicionamento pro produtor rural, pessoa jurídica ou pessoa física, só que a pessoa física vai ter que comprovar. Mas por enquanto é isso, nós estamos aí na expectativa pra ver como que o mercado vai se comportar. Por enquanto essa regra tá valendo. Deixa eu te fazer, você acredita que os bancos agora pra conceder crédito devem obrigar o produtor a pagar algum tipo de seguro em função da recuperação judicial? Ô Dani, o seguro já é bastante praticado, né? Sim, principalmente nesse setor, que o risco é muito alto. É muito grande, é muito alto. Eu venho de uma região, eu venho de uma região que a prática do arrendamento, porque a pessoa nem é prática do arrendamento, é muito comum. E pra plantar grãos, plantação de feijão, de milho, que o risco da produção em si já é muito alto. É muito alto. Eu acredito que tenha algumas exigências pra baixar esses juros aí. E o seguro pode ser uma delas. Alguns doutrinadores falam em assegurar que por conta da MP agora do agro, isso pode ser feito. A MP do agro dá uma parte da propriedade em garantia. Isso pode ser exigido. Algumas pessoas já estão falando sobre isso com a criação dessa MP do agro, porque ela veio também pra facilitar essa concessão de crédito por conta desse endividamento já do produtor rural. E eles já estão falando sobre isso, sobre conceder uma parte lá, dar uma parte em garantia da propriedade rural pra conceder esse crédito, ainda que a juros mais baixos. Então, provavelmente, eu acredito que o seguro, até porque o seguro vai estar atrelado ao banco. Então, provavelmente, o banco vai exigir. Ele vai conceder esse crédito, mas ele vai exigir. Em algumas operações ele já é exigido. Dependendo do volume, do negócio, ele já é exigido. O banco não concede esse crédito se não tiver. Até porque é pago pra ele mesmo. Então, eu acredito que sim. Sem o seguro, nem que seja de uma parte, o banco não vai conceder. Tem a possibilidade de baixar esses juros, ou então de ser menos exigências, mas de ter algumas concessões, outras concessões, algumas trocas. Agora, a pergunta que não quer calar, e como é que ficam as cooperativas? Porque a cooperativa é uma forma do produtor, sobretudo do pequeno, escoar sua produção e vender a um preço mais competitivo no mercado. Como fica isso? Eu sou uma defensora das cooperativas, porque eu acredito que, uma que elas movimentam 50% do PIB agropecuário é delas. Então, não chega a 50%, é em torno de 48%, mas é praticamente, são elas que movimentam. Então, elas estão num pé de igualdade aí, com o produtor rural, muito grande. E eu sou uma apoiadora das cooperativas, porque elas dão chance a muitas pessoas, principalmente em cidades menores, e que não tem tanta infraestrutura, e que às vezes a cidade depende praticamente do sindicato rural. Eu sou de uma cidade bem pequena, de 15 mil habitantes, e eu vejo aqui na minha cidade, os produtores rurais se reunindo no sindicato. Então, eu sou uma defensora das cooperativas, mas ela tem um regime diferenciado. E esse é... A pergunta é exatamente sobre isso. Como faz a tramitação nas duas telas? É, porque como elas não são consideradas, pela lei, como uma empresa. Elas não são uma sociedade empresária. Porque inicialmente, quando elas vieram e elas foram... Criadas? Criadas, na verdade, elas foram criadas assim, para não ter lucro. Ou então, que o que ela desse era para sustentar aquelas pessoas que estavam associadas. Só que hoje no Brasil, nós temos em torno de... 50% do PIB brasileiro, mais ou menos, ela movimenta em 2017, eu não tenho dado de 2018 e 2019, as cooperativas movimentaram 6,16 bilhões de dólares. E nós temos no Brasil praticamente um milhão de associados. Entre grandes e pequenas. E nós sabemos que tem cooperativa que, assim, tem... Que movimenta bilhões. E aí... São dois clientes cooperativas que, inclusive, fazem exportação. Pois é. E elas estão nesse número aqui, de 6,16 bilhões de dólares. E de cidades bem pequenas. Que elas exportaram. De cidades bem pequenas. E elas movimentam. E aí, o que que... Como a cooperativa, ela é aplicada em vários ramos, a única coisa que a lei prevê é que, para a cooperativa de crédito, não é possível de jeito nenhum. A lei já fala. O artigo 2º da lei já fala que, não, para as cooperativas de crédito, a recuperação judicial não é possível. Mas o que que a lei fez? A lei foi omissa quanto às outras cooperativas. Então, isso foi um gargalo que as pessoas estão usando hoje essa omissão da lei. E esse é o argumento de muitas das... Dos pedidos de recuperação judicial das cooperativas. Que, como a lei não proíbe, então, ela pode ser pedido. E aí, nós temos agora que teve uma decisão recente em Minas de uma cooperativa. E ela é uma cooperativa bem grande lá em Alpinópolis. E o juiz de Alpinópolis, de primeira instância, decretou para eles, concedeu a recuperação judicial da COCEAG. E aí, o que que acontece? Aí, como são várias cooperativas, e a gente tem que usar de tudo o que acontece no país, no Brasil, não só das cooperativas, para justificar isso, a Unimed, no Rio de Janeiro, ela tem uma decisão agora, recente, agora de 2018 também, o juiz da Unimed de Petrópolis, a Unimed Petrópolis, lá, é uma cooperativa, lá em Petrópolis, que é a Unimed, e ela veio, o juiz Fluminense, concedeu, reconheceu que pelo volume que ela movimenta, pelo volume de dinheiro, do faturamento, que ela não se enquadra numa definição de sociedade cooperativa, que foi uma decisão um pouco diferente. E aí, ele concedeu a recuperação judicial. Mesmo que na sua Constituição, Constituição que eu digo da cooperativa, ela foi registrada como cooperativa. Ele entende que pelo faturamento dela, ela não se encaixa. Ela pode ser uma sociedade simples, ela pode se encaixar em outras sociedades empresárias, uma sociedade limitada. Então, aí o juiz vem e reconhece de pronto que ela tem direito, que ele ia conceder a recuperação judicial. E isso foi recebido muito positivamente para a gente do mercado, do agronegócio e do direito agrário. Porque aí, o que acontece? Como ela foi concedida com maior facilidade, isso deu para a gente um caminho para pedir isso também de uma forma mais facilitada e usar essas decisões. Nós não temos ainda uma jurisprudência, uma doutrina firmada sobre isso, mas a gente acredita que por conta... E isso vai ter uma ampla repercussão que por conta disso, isso venha a se aplicar. E venha... Na verdade, existe aí um projeto de lei. Eu tenho até um número desse projeto de lei que fala sobre essa recuperação judicial. Eu não tenho ele aqui agora anotado, mas existe um projeto de lei tramitando, falando exatamente sobre isso, sobre a concessão de recuperação judicial para as cooperativas. Ainda que se exclua a cooperativa de crédito porque ela é um pouco diferenciada. Mas esse projeto de lei ainda vai à votação, ele ainda vai se estender um pouco, mas é uma expectativa que se... Já que as decisões estão se encaminhando para esse caminho, para esse ponto que ela seja concedida. E outra coisa, não é porque ela é cooperativa e é isso que o mercado vem falando. Porque a cooperativa também passa por dificuldades financeiras. E às vezes, ela não tem como se restabelecer e ela é a única fonte de renda de uma determinada região. Que esse também é um excelente argumento que é utilizado no pedido de recuperação judicial do produtor rural. Porque ela emprega muitas pessoas. Então, algum... O Mato Grosso e o Estado de Goiás às vezes entendem que não concede essa recuperação judicial porque o produtor rural não tem como comprovar que as pessoas dependem dele. Agora, esse argumento não pode ser utilizado na cooperativa. Porque geralmente uma cooperativa de uma cidade pequena, ela é responsável por praticamente toda a renda da cidade. Ela e a prefeitura. Ela e a prefeitura. E geralmente eles trabalham juntos. Eles são órgãos que trabalham juntos. Então, eu imagino que ainda é muito recente. Precisa de muito movimento ainda no Brasil para ser concedida essa recuperação judicial para as cooperativas. mas como elas movimentam muito dinheiro e elas são responsáveis por praticamente metade de um PIB. Se a gente colocar metade seria 12,5% do PIB nacional, é um volume de dinheiro muito grande. E aí o judiciário não pode fazer vista grossa para isso. Ele não pode prejudicar toda uma comunidade, porque é uma comunidade. Nós temos casos aí das maiores cooperativas, as 15 maiores cooperativas do Brasil que saíram na Forbes. Elas movimentam um volume gigante de dinheiro. Elas empregam muitas pessoas. Então, o Brasil, o judiciário não vai poder fazer vista grossa para isso. Só que ainda está engatinhando. Ainda é o começo. já tem aí algumas decisões e provavelmente vão vir, eu acredito que mais, do agronegócio, que é um número maior de cooperativas, que movimenta mais a economia. Deixa eu fazer uma pergunta, porque a gente até tem um colega que trabalha no Banco Nordeste, porque eu estou falando do Banco Nordeste, mas eu estou falando dos bancos de fomento no geral, que é uma política um pouco diferenciada do banco tradicional. e que costuma trabalhar linhas de crédito mais diretas com o produtor rural. Tem essas especificidades. Você acha que agora ou já estão preparados para absorver isso ou para alinhar isso com o produtor? Porque, assim, tudo muito novo e a gente está falando inclusive de agricultura a nível de subsistência, porque tem mesmo. Tem, e às vezes eles são os que mais necessitam. Sim. Apesar da pouca informação. Eu acredito que eles ainda não estão. Talvez o Banco do Brasil, que é um banco nacional, os bancos maiores estejam mais preparados e já estejam vislumbrando inclusive esse mercado. Mas um banco mais regional, eu acredito que eles ainda vão ter que se preparar para isso. Porque quais serão as exigências para a concessão desse crédito? O que eu preciso desse produtor? Hoje em dia, pelo que eu lembre, pelo que eu lembre, porque eu já participei há mil anos atrás desse movimento. Mas você tinha que estar filiada a uma associação, um responder solidariamente pelo outro, a própria associação credenciar que aquela pessoa de verdade era produtor rural, mesmo que se ela não tivesse com documento todo em dia, porque a gente também sabe que no interior isso é muito... É muito difícil. E tem a concessão de alguns créditos que elas ficam marcadas na matrícula do imóvel. Dependendo do valor e do... Elas são marcadas no imóvel. E elas só são retiradas depois que é pago. então eu acredito que isso ainda é muito recente e eles vão ter que se alinhar quanto a isso. Até porque hoje existem muitas cooperativas de crédito que é do produtor rural. Aqui na minha região fala muito no Cicobi, no Cocre Livre, que eles estão tendo aí... E talvez eles sejam uma instituição que esteja mais preparada. porque veio para o produtor rural. A intenção foi essa, foi de movimentar, de criar uma cooperativa de crédito para o produtor rural, para facilitar isso para o produtor rural. Eu não tenho conhecimento aí, Dani, no Nordeste, qual seria essa... Não, aqui tem Cicobi também, embora eu não tenha com tanta força, já aconteceu até alguns escândalos com relação a cooperativa de crédito. não sei se é só aqui, mas aqui no Nordeste a gente também tem o Banco do Nordeste e aqui na Bahia que é mais voltada a área empresarial, não sei se teria crédito para o produtor que tem o Desembaía, que é um banco, são agências de fomento, mas para o produtor rural, pelo que eu tenho conhecimento, aqui no Nordeste a gente tem o Banco do Nordeste, que eu sou que inclusive tem escritório em São Paulo. Tem mesmo, tem mesmo, mas geralmente são os bancos maiores que têm essa linha de crédito. O Banco do Brasil, o Bradesco, que são bancos maiores, o Itaú. Até porque esses bancos, eu acredito que assim, eles acabam atendendo os proprietários menores, de média, pequenos. Pequeno. É. E os bancos grandes mesmo, eles vão ter que caminhar pelo Banco do Brasil, Itaú, porque também vêm com outro peso, com outras garantias. Pias, aham. E tem outras exigências, né? Gente, produzir no Brasil é muito complicado. Muito. É muito difícil. Muito, é porque quando a gente pega uma análise de dados e de financeiro, o volume é vultuoso. São grandes volumes, só que eles não divulgam, igual, quando o produtor perde toda a safra. Está tendo uma... Eles estão falando agora no sul, o tanto de produtor que perdeu a plantação de arroz. E perdeu totalmente. E aí, como que vai fazer? É um ano todo, é a produção de um ano todo. Isso era muito comum, até o pessoal fazer a transição para cada binocultura. Porque tem algumas culturas que são melhores de lidar, não mais complicadas. E o seguro provavelmente vai vir já por conta disso. Para garantir, se não tiver, quem vai pagar? Aqui na minha região a produção de cana de açúcar é muito grande. E produz muito etanol. E aí, o que acontece? São feitos contratos. E contratos de arrendamento ou contrato de parceria. E aí, o que acontece? Muito comum por aqui. E o que acontece aqui? O contrato de arrendamento, o produtor rural vai receber o que ele tem para receber, independente se a usina vai colher ou não essa cana de açúcar. Se perder toda a produção, a usina vai ser obrigada a pagar. Só que os impostos são muito altos. então aí muitas vezes eles fazem um contrato de parceria. Porque aí a parceria, os impostos são menores, só que o produtor rural está sujeito se perder tudo, ele perde junto. Ele perde o mesmo tanto que a usina. E é um contrato bem, bem assim, que é feito aqui muitas vezes. do produtor rural. O que você tem feito para levar essas informações aos produtores aí? Estou fazendo a pergunta já capriciosa. Bastante. Porque eu tenho certeza que a grande maioria não tem esse conhecimento, desconhece. Muitos, digo por experiência, muitos amargam o prejuízo de verdade. De verdade. E arruinam, muitas vezes eles precisam vender inclusive a propriedade para pagar o prejuízo. Para pagar. Para pagar. E hoje as pessoas já falam que jamais vender uma propriedade. Já tem pessoas aí falando que grandes investidores que podem fazer qualquer coisa, menos vender a propriedade rural. Porque é a fonte de subsistência daquela família. Às vezes de mais de uma família. Então, na verdade, tem que analisar todos os contratos. Tem que fazer análise de contrato e explicar os riscos e o seguro. E o seguro. Você acha que o produtor já está... Como é que você diz? Eu sei que não tem formado. Isso eu tenho certeza que falta informação. Em todos os aspectos. Com relação a contrato, com relação às ações trabalhistas, porque eu sei que rolam é muita porrada. Com relação à documentação. Com relação, inclusive, à negociação de dívida em banco. apanha-se muito por desinformação. E o produtor rural, ele é um pouco resistente. Então, ele não quer ver o advogado. Ele não quer. Porque ele acha que o advogado vai trazer só o malefício para ele. E não o benefício. Porque, na verdade, se fizer uma análise do contrato, às vezes, até antes do contrato do banco mesmo. Porque algumas clausas são negociáveis. Se ele tem uma consultoria ou uma análise dessa documentação, ele deixa de perder. Ele pode até não ganhar. Mas ele deixa de perder em muitos pontos. E aí, o que acontece? Como ele não tem essa informação, porque, às vezes, essa informação vem do próprio sindicato, vem do contador, muitas vezes, essa informação vem do contador. E aí, o que acontece? Como ele não tem essa informação, ele só vai procurar o advogado quando realmente não tem mais nada. Muitas vezes, quando ele já está sendo executado. E olhe lá, né? E olhe lá. E olhe lá. Tem uma pergunta aqui interessante. O governo está securitizando as dúvidas, as dívidas rurais com o Banco do Brasil? Tem um movimento agora, porque o governo está falando sobre isso, isso também é bem recente, falar sobre isso, sobre essas dívidas. E o governo fala em garantir essas dívidas. Ou parcelar, e essa MP do agro já estão falando sobre isso, para ter ou um reparcelamento, ou dar um prazo maior para esse pagamento. e a tentativa do governo com essa MP do agro é para isso. É para ter uma garantia dessas dívidas. Para o produtor continuar produzindo, porque realmente o produtor rural não está dando conta de pagar todas as contas, de pagar tanto imposto e todas as dívidas. Então, só que o governo ainda também não está se posicionando. ele fala, mas ainda não não tem uma posição ativa. A intenção é essa. Com a criação dessa MP é que vem essa CPR, que essas dívidas sejam, que recaiam sobre a CPR. Mas ainda não. Você está vendo essa pergunta? Mesmo aquelas com processo de execução já em incorrência? eu acredito que no próprio processo de execução vai ter que ser pedido. Vai ter que ser pedido. O advogado vai ter que entrar no processo de execução se já tiver algum cliente nesse grau já entrar no próprio processo de execução e já falar, não, mas o governo aqui lançou uma MP e ele está garantindo, então eu quero um prazo maior. Nem se for para negociar mesmo em fase de execução com o credor. Até porque a fase de execução é para isso, é para sentar e para negociar. Não é só para receber, é para receber de uma maneira viável. Viável. Eu tenho um caso no escritório que a dívida foi executada em 2009 e até hoje não foi paga. Não foi paga. O meu cliente até hoje não conseguiu pagar a dívida. E não é por falta de tentativa de negociação. Já houve várias tentativas, inclusive de deslocamento de sair daqui no escritório, no outro escritório do banco e o banco se recusa. Nós já fizemos inclusive um depósito no processo. Ia te fazer isso, perguntar isso, depósito em juízo. Fez um depósito mínimo em processo para ver se consegue negociar e o banco não cede. E numa propriedade que já tem penhoras aí de sétimo grau. Então o banco está correndo risco de não receber mas também não quer negociar. Porque taxa de jura é muito alta e continua correndo. Provavelmente. Só que a chance dele não receber é muito grande. Então se ele não tiver o que executar não dá cadeia, né? Não dá. Não dá. Ele não vai receber. Arruina a vida da pessoa do interesse rural. É, porque com essas penhoras ele não consegue outros créditos, outras linhas de crédito. E a gente tenta negociar por conta disso. Todas as outras penhoras foram negociadas, estão negociadas, então elas não impedem. Mas essa o banco não negocia, não quer negociar. E aí se ele não tem a linha de crédito, ele não consegue produzir. O banco propôs um mutirão, não para tentar resolver esses casos mais antigos, um mutirão da renegociação. Eles já chegaram a propor e o banco foi um pouco falho nesse caso, porque nesse caso ele mandou uma proposta para a gente e ele anexou uma proposta de um outro cliente. Vieram duas propostas, a do meu cliente e a de um outro cliente que estava devendo muito mais. Eu não lembro exatamente valores, se a dívida do meu cliente estava em 300 mil e o outro era 600 mil, era mais ou menos o dobro. E aí ele, do meu cliente, ele queria receber 100 mil e do outro ele fazia por 50. E aí nós usamos esse argumento e aí isso já foi o motivo para não negociar. Aí eles já não queriam porque tinha errado, tinha sido um erro do escritório e eles não aceitaram. E a gente aceitava pagar o valor que estava sendo cobrado do outro cliente. Porque nós não pedimos nem a metade, já que a dívida era metade, nós não pedimos nem a metade, mas para pagar o que o outro cliente estava devendo. E o banco não aceitou. Até agora não aceitou. Agora eles mandaram um e-mail agora que vão mandar uma proposta. Mas até agora não... Mas levantaram o dinheiro que foi depositado. Houve esse levantamento mas não aceitaram. É igual a imobiliária. Tem que ganhar o máximo possível e tudo. O máximo possível. Infelizmente. É a lei do mercado. Mas você fala uma coisa interessante. O contrato que o produtor faz com o banco é passivo de negociação inclusive com relação à taxa de juros? Estou falando por ignorância mesmo. Em alguns casos Dani, se for bem interessante eles modificam. Não que seja muito expressivo mas eles podem fazer uma proposta melhor. Ou então na forma de pagamento. Ainda se um banco não aceita um outro pode aceitar. Eu tenho um cliente que faz isso. Ele trabalha com três bancos então ele ele vai nos três bancos. E aí depois que ele tem uma proposta melhor ele volta nos bancos. Aí fala vamos ver qual que é a melhor proposta. E às vezes consegue. Porque o banco na verdade ele não demonstra para a gente. Mas ele tem uma margem de negociação. Doutor João está dizendo aqui que ele percebe que os bancos departamentos jurídicos dos bancos são muito desorganizados. Eu percebo que não é só dos bancos. As imobiliárias também são extremamente desorganizadas. Desorganizadas. Eu concordo. Eu tive algumas ações contra banco e às vezes nem só de produtor rural e realmente. É muito desorganizado. Muito desorganizado. e eu acho que porque o volume é muito grande. E muda demais. As bancas vão mudando. Às vezes quem ingressou com a ação não é a banca que vai executar. Aí a banca que vai executar às vezes ela é mais maleável ou às vezes ela é mais endurecida. E aí às vezes o advogado que você fala do outro lado não tem o conhecimento total. E tem uma outra... E o próprio departamento interno do banco ele não tem condição de dar conta da razão após as demandas do banco. Não tem. Não consegue. Não consegue. Aí precisa realmente terceirizar esse trabalho. A mesma coisa é departamento jurídico de construtora. É totalmente desorganizado. Eles não conseguem. O volume é muito grande. E aí eles também não fazem esse mutirão. Deviam fazer por valores. Vamos organizar por valores. Não, eles só fazem acordo quando a pessoa está devendo muito. igual ao seu cliente. É. É. Só que eles não estão querendo fazer o acordo. E aí eles mandam as propostas erradas. Ainda do meu cliente é de outro. E não. E o acordo não saiu. Por enquanto ainda não. Já faz uns dois anos que nós estamos tentando negociar desse e-mail errado. E não não saiu. Não sai. Verdade. Infelizmente essa é a nossa realidade. Doutora, vocês têm alguma pergunta para a doutora Gabriela que falou brilhantemente sobre recuperação judicial voltada para o doutor Rau. Gabi, vou conversar uma coisa com você. Confesso que sim, que é uma área direito para agronegócio, que é uma área que realmente é carente, precisa inclusive de mais informação que de fato desconhece desconhece dos seus direitos e desconhece inclusive da própria organização do empreendimento. Na verdade, Dani, nós temos nessa área pouco material, porque nós temos poucos doutrinadores. Eu estudo o direito agrário há pelo menos 14 anos, que já foi a minha tese de TCC na graduação. E na época nós não tínhamos um doutrinador específico. Não tinha, então você tinha que usar um de constitucional, um de direito ambiental, muito de direito civil, mas não tinha. Agora nós já temos alguns, mas assim, são temas sempre muito novos, porque não tem muitos julgados também. Não, e outra, tem algumas especificidades, a depender da, porque é uma, tanto da parte da agricultura, tem a questão, quando você mexe com o animal, aí você já tem que trabalhar com a portaria 324 em alguns momentos, então assim, são demandas diferentes para processos diferentes, e legislações específicas, extremamente específicas. E na verdade, em alguns casos, nós não temos nem legislação, nós usamos norma de vigilância, não tem, porque ainda é muito carente, apesar do volume grande de negócio, ainda é muito carente. Está modificando, porque o produtor rural também, apesar de todas as dificuldades que ele tem, ele já está mais aberto para procurar um advogado, e por isso agora talvez já tenha mais julgado, já tenha mais jurisprudência, já tenha mais essa necessidade de escrever sobre o assunto, porque antes isso nem acontecia, não acontecia, ele era prejudicado, e ele simplesmente ou ele ia lá e perdia ou ele ia lá e pagava. Eles não, não, não sabem, tanto que o Estatuto da Terra é de 1964. Olha quantas, quantas modificações que teve no Brasil. Não, e tem reforma agrária também, que demanda, assim, especificidade muito grande na área jurídica. O meu trabalho de conclusão de curso da graduação foi sobre reforma agrária e nós não tínhamos material, não tinha. Algumas coisas a gente pega em outros países, porque aqui apesar de ser um celeiro do agronegócio, nós não temos ainda, nós não temos. E dependendo do Estado, tem menos ainda, menos ainda. aí eu acho que até por conta da própria produção, porque é muito regional, né? Igual uma, um Estado que produz igual o Mato Grosso, que é mais soja, que é mais a produção de gramas, é mais uma legislação. E se vem para o Estado de Goiás, Minas, que é igual Minas, que é uma produção leiteira mais forte, o Estado de Goiás que é uma pecuária mais forte, já é outro tipo de posicionamento. Então, depende muito da região. Eu gosto, você sabe disso, que eu gosto de trabalhar exatamente com essa diversidade do direito, porque eu ainda falo, cada projeto de advogado é único, cada escritório é único, cada demanda é única. E ainda a gente tem gente que reclama das especificidades, gente maravilhoso, porque assim, é um mar de oportunidade de trabalho que não tem fim. agora, precisamos orientar a ponta. Se a ponta não estiver consciente dos seus próprios direitos, ela nunca vai conseguir acessar o advogado. Não, elas não vão ter, é exatamente isso, elas não vão ter acesso, porque dependendo da região que ela está, ela não tem nenhum advogado para procurar. Nesse Congresso Nacional que tem de direito agrário, foi um doutrinador do Pará. E ele estava lá pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas irem ajudar ele, porque ele não dava conta. Porque, por conta de grilagem, e muitas coisas não eram grilagem, ele não conseguia regularizar as escrituras dos clientes dele. Ele ia visitar os clientes dele de barco. Eu participo da Agenda Bahia do Trabalho decente aqui no Estado. E a quantidade de denúncia e verificação do Ministério Público com relação ao trabalho escravo empregado na propriedade rural é enorme. Enorme, exatamente, pela dificuldade de acesso, é distante. Não, os próprios juízes não estão preparados para essas demandas. Não estão preparados. Por isso que talvez alguns já estejam se posicionando, porque eles também não encontram material para embasar a decisão deles. Então, como que eles pegam de outras matérias? Né? Verdade. Precisa, né? Já que não tem regulação, a gente regula. Depois a gente regula. Ver como que vai ser feito. Como que vai ser feito. porque eles também não têm. É, mas assim, eu também considero essa parte interessante do direito porque é o direito desbravador. É aí que você vai começar a construir jurisprudência, você começa a fazer nome, a construir suas teses. É gostoso. É exatamente isso. A doutor João está colocando que até na parte jurídica, a área agrícola é esquecida. Mas, assim, normalmente é assim que acontece. As coisas acontecem, depois a área jurídica corre atrás. Atrás. É. É porque, na verdade, eu acho que antes não tinha muito interesse em falar sobre isso. Até porque não era muito divulgado os valores, né? Não falava tanto no volume. No volume financeiro. Falava. Eu lembro que eu fiz um projeto para o Sebrae. Sabe em quantos anos tem isso? Meu Deus. Eu me telegando na minha idade, em 2002. Eu fiz um projeto que eu organizei uma feira grande de agronegócio e, na verdade, foram duas, mas a primeira feira que... A segunda a gente compiou da primeira, né? Mas a primeira que a gente foi pesquisar tinha um volume de negócios gerados em feiras de agropecuária que era absurdo. E feira, durante aqueles cinco dias ali em feira, só com leilão, com venda de insumos, com... com tudo. Tinha... E lá, de fato, olha, não tinha nenhum advogado, só para você ter noção. Em 2002, não tinha nenhum advogado, mas tinha pessoal de implemento, tinha o pessoal dos bancos para fornecer, tinha a parte de exposição, porque tinha caprinocultura, tinha bovinocultura, tinha tudo lá. Menos advogados. Menos advogados. Que era, que a gente tinha que estar lá participando. Mas é porque não, não, não se dava muito. Mas os dados em si já existiam, talvez o que falta, só para você ter noção... paralelo, a gente organizou um evento que é muito tradicional. Aqui tem os prefeitos do Sertão Baiano. Na abertura, num horário paralelo, teve a reunião dos prefeitos do Sertão Baiano no mesmo, no mesmo sede, para que eles abrissem a feira. E cada município, município institucional, ali tinha um stand. Então, ele levava, digamos assim, a caracterização da sua própria cultura independente das empresas, das propriedades. Então, eles tinham lá artesãos, tinham diversas culturas ali. Tem um primo seu aqui na live. tinha a caracterização assim, o volume de negociação de feira já era estrondoso. Talvez o que faltava era exatamente... E eu acho que ainda falta, ainda carece do setor enxergar para os seus direitos. De olhar que ele também pode, que ele não é uma parcela excluída da sociedade, não, que ele produz, que ele é empreendedor, que ele tem direitos. Pois é. E eles não tinham essa visão, né? Porque, na verdade, eu acho que eles... As pessoas não davam tanta importância ao produtor rural. Então, eles foram ficando meio que negligenciados. E, de repente, a atenção voltou para eles, né? Mas, assim, também tem uma questão... Os filhos começaram a estudar, a fazer a faculdade. É um movimento. A voltar para a propriedade rural e transformar aquilo de fato no negócio, não olhar só como cultura de subsistência. Exatamente. Eu lembro que no Sebrae, assim que eu saí, eu fiz uma capacitação para... A minha primeira capacitação para se tornar consultora foi na área de gestão rural. Nem vou dizer ao ano, né? Mas tem muito tempo e, assim, era tudo muito novo, porque era muito diferente de gestão de empresa. Era tudo muito novo. Tinha, assim, tinha a própria grade que era preocupada com associativismo, com cooperativismo, porque o produtor precisa muito mais de apoio. Muito mais. Muito mais. E não acontecia. E em alguns lugares ainda não acontece. que é o caso desse advogado que visita os clientes de barco e pediu, pelo amor de Deus, vem me ajudar. E nós não temos essa... Porque o Brasil é muito grande, né? E cada região é de uma forma. Mas nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando. Parabéns, doutora. Muito interessante o seu trabalho. O doutor João até colocou a cacia. Parece que a internet deu uma travadinha. Doutor, vocês querem perguntar alguma coisa enquanto a internet da doutora Gabriela está... Vou tentar ver se ela retorna porque provavelmente a internet dela caiu e ela retorna. Vocês querem fazer alguma pergunta para que ela retorne? Deixa eu ver se ela já voltou aqui. A gente está chegando ao final do nosso encontro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, o momento é agora. Daqui a pouco a gente vai se despedir da doutora Gabriela que fez hoje um trabalho brilhante. obrigada. Obrigada. Eu agradeço. Eu estou à disposição. Quem quiser me mandar perguntas pelo direct também eu respondo depois porque o tema é bem amplo. sigam a doutora, gente. A live é paralela, vocês podem seguir a doutora até para entender mais desse universo que é extremamente novo e que, digamos assim, está sendo fomentado nesse momento. São teses e projetos bem interessantes na área de agronegócio. E aí, eu fico à disposição. Parabéns, doutora. Tenho certeza que a gente vai ouvir falar muito em você. Eu agradeço a oportunidade e eu estou sempre à disposição. Assim que precisar, não pode convidar que eu concordo e eu apareço. Vou convidar. Pode convidar. Eu agradeço muito. Imensamente. Doutor João está dando aqui os parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês aqui. O que é preciso para aprovar a condição de trabalhador rural de carteira assinada além da carteira? É necessário a autodeclaração? Trabalhador rural se ele já está com a carteira assinada? Não. Além da carteira. Carteira. Além da carteira. O que é que é preciso para aprovar? Testemunha, prova também. Testemunha, prova. Registro de casamento. Se na certidão de casamento constar que ele é agricultor, prova também. O reservista prova. Tem vários documentos que provam. Mas a certidão de casamento, o reservista são os mais utilizados. E a testemunha prova também. É uma prova deixa rastro, né? Tudo que a gente utiliza deixa rastro. Rastro. Bom, gente. Muito obrigada a todos que estão com a gente aqui na live até o momento. Obrigada, doutora Gabriele. Ela já está convidada a voltar. Ela está falando bastante sobre esse assunto. Acompanhe e siga a doutora Gabriele aqui no Instagram. Tenho certeza que ela vai postar um monte de conteúdo agora que todo mundo vai se interessar sobre a área. é uma área do direito como o doutor João falou. É o Oceano Azul. É uma área nova que precisa, inclusive, ser desbravada. Precisa de regulação. Precisa de construção de teses. Então, assim, quem disse, quem disse não. Direito sempre é um momento e um local para você, digamos assim, inovar. Enfim. Então, inovem. Tragam novas oportunidades para as advogacias de vocês. Comecem a verificar o que as pessoas... para as advogacias. Música 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 Legenda Adriana Zanotto